Um sono que começou há 15 anos atrás volta a ser realidade. A Campus Party chega ao coração do Silicon Valley. No mês de agosto, no dia 6, inauguraremos a primeira edição da Campus Party nos Estados Unidos. Espero que você e todos os campuseiros brasileiros possam estar cá conosco no NASA Ames Research Park. A primeira edição da Campus Party do Silicon Valley Tech Festival espera por você.